Música Fala segunda série, estamos aqui ó, mais uma aula de tecnologia e inovação que mora no seu coração. Sou boa e rima, não? É melhor não. Nossa, mas rimou a segunda parte também. Mas era pensado, menina. Rainha, rainha de tudo essa mulher. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, essa aula é uma daquelas que se piscou, perdeu. Exatamente. Então prestem bastante... Inclusive a gente. Prestem bastante atenção e apreciem a genialidade da professora Fabiana Wharton. Não, não, não cria expectativa, que assim, expectativa versus realidade é muito complicado sempre, né? Mas, bem-vindos nossos estudantes aí da segunda série, professores, gestores, quem estiver assistindo aí a nossa aula, é sempre um prazer estar com vocês. E hoje, iremos falar um pouco sobre programação. Exato. Antes de você ler a palavra, o título da nossa aula, eu tenho um anúncio a fazer. Professora Tânia está dizendo que, primeiramente, boa noite, Fabiana e Juliana. Então, Fabiana e Juliana, bora para a nossa última aula do semestre. Isso mesmo, nossa última aula fechando com chave de ouro, porque hoje somos chiclas e... Programadoras. Programadoras. Então, hoje, a gente tem falado com vocês bastante sobre essa questão de pensamento computacional, de como essas coisas funcionam. E hoje a gente vai mostrar para vocês como muitos desses aspectos que a gente falou para vocês aparecem aí numa programação. Só para já deixar alguns avisos dados. Não somos programadoras. Mas, quebramos o galho. Quebramos o galho. Dá para escrever ali umas três, quatro linhas de Python sem passar muita vergonha. Vergonha até passa, mas muita também não é. A professora Luciana já se animou aqui. Programação é top. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês algumas das coisas que a gente viu aí sobre pensamento computacional, sobre programação. Em específico, usando a linguagem de Python, usando a linguagem em Python. Então, a gente vai relembrar... Gente, eu não consigo. Não consigo. Câmera surge. Dança. Não consigo. Não, aí eu comecei a filmar para depois mostrar para vocês no Instagram, viu? Boca maravilhosa. Então, a gente vai relembrar esses passos que a gente viu e a gente vai entender um pouco melhor como eles aparecem dentro da programação. Então, lembrando, isso não é uma aula de programação. Não tem como você aprender a fazer programação em 20 minutos. 22, no caso. E é só para, na verdade, vocês terem ali um contato inicial de como essas coisas aparecem. E a linguagem que a gente escolheu é a linguagem em Python, porque é a única que a gente sabe? Sim. Mas também é porque ela é uma das mais simples, não é, Ju? Exatamente. E nós... Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um curso de pensamento computacional para professores. Exatamente. Nós passamos aí cinco meses estudando. Então, por isso, foram cinco meses aquele curso que eu inscrevi em você. Chegou um dia, eu falei, Fabiana, você está inscrita em um curso muito interessante. Foi muito legal. Eu falei, ai, obrigada. Difícil. Mas a ideia é que vocês tenham uma noção e, de repente, despertem aí um interesse e façam cursos de aprimorar-se cada vez mais em uma área que está em expansão, ainda mais que segunda série do ensino médio, tem que começar a pensar aí na sua carreira profissional. Exatamente. Então, xíclas e programadores. Então, a primeira coisa que a gente vai voltar é lembrando ali os passos do pensamento computacional que vão aparecer aí na tela para vocês. Então, lembrando que para um computador, ele fazer uma análise de uma informação, ele decompõe um problema grande em problemas menores. Então, lembra do exemplo da casa, ele vai dividir o problema que é uma casa inteira, por exemplo, em cômodos que são partes menores ali. O reconhecimento de padrões, que é ver ali informações que se repetem ou comportamentos que se repetem para gerar ali, descobrir quais são os padrões do usuário. Ou, por exemplo, se você quer uma informação e você quer entender o padrão, eu quero saber qual é o padrão de quantidade de população em uma cidade. Então, ele vai justamente reconhecer esses padrões, ele vai separar, reconhecer esses padrões, abstrair, que é quando ele vai justamente ver, bom, essa informação, tudo bem, ela entra dentro do padrão, mas ela não me serve. Então, ele vai selecionar as informações que são relevantes, são importantes, ou que você vai utilizar das informações que não são tão relevantes naquele momento, ou não tem tanta importância. E aí, depois que ele faz todo esse processo, ele vai gerar o algoritmo, que justamente é esse comando, justamente essa construção do passo a passo que ele vai fazer. E uma das coisas que a gente também quer mostrar para vocês na programação, é uma coisa que a gente falou para vocês sobre o computador, que ele só entende comandos absolutamente, eu criei uma nova palavra, absolutamente, entendeu? Absolutamente preciso, não qualquer erro, qualquer coisa que você coloque ali e que ele tenha que fazer uma interpretação, não só leitura, ele vai parar e vai falar, desisto, vai você sozinha que eu fico por aqui. Exatamente, por isso a gente precisa ser preciso, precisa ser preciso. Precisa ser preciso, beijos Mauro. Não esteja assistindo essa aula, espero que não. E aí, qual que é a primeira questão? Quando a gente fala sobre esse processo de pensamento computacional, vamos colocar assim, de uma maneira bem tosca, mas que ele meio que faz essa parte do pensamento computacional sozinho, então, você, claro, vai deixar claro quais são as informações e tudo mais, mas o processamento meio que já vem ali, vamos dizer, no código-fonte. Mas quando a gente vai construir um código, quando a gente vai construir, vai escrever as linhas de código, a gente precisa ter noção de quais são, vamos dizer, o caminho a ser percorrido, que é o que vai aparecer aí na tela. Esse caminho é muito simples, tá? É o input, o processamento e o output. A gente pode trocar esse input aí por... Já vai? Não, só foi o pé. Calma. Gente, eu escorreguei o pé aqui da bota, assim, ó. E ela achou que ela estava caindo, mas não, só foi isso. Aproveitando que você respirou, o professor Francisco deixou claro, computador não tem bom senso. Nem um pouco. Às vezes, alguns seres humanos também não, mas... O computador tem zero, assim, de princípio. Então, qual é a ideia? Quando a gente, um computador, ele faz ali a análise de uma informação, e justamente quando a gente quer pedir para ele a análise de informação, a gente precisa deixar bem claro esses três processos. A entrada, né, que é o input. Então, qual é a informação inicial, né? Para eu conseguir fazer, qual é a primeira informação que você tem que captar, ou que você tem que dar para o computador, ou ele tem que captar essa informação. A segunda é o processamento. Então, tá, eu deixei claro para ele qual é a informação de entrada. O processamento é o que ele vai fazer com essa informação. Então, o processamento é você explicar para ele, ok, eu quero que você me diga se eu posso dirigir. E eu quero que você me diga isso baseado na minha idade. Então, a entrada vai ser a minha idade, né? O processamento é eu falar para o computador, olha, se eu estiver acima de 18 anos, eu posso dirigir. Se eu estiver abaixo dos 18, eu não posso dirigir. Ele vai fazer essa análise para me dar o output. O que é o output? É a saída, é o produto final. E, nesse caso, o produto final seria a resposta. Você pode dirigir ou você não pode dirigir. Sim, né? É, eu posso. Você pode. Você pode tudo. Nem tanto. E aí, como a gente vai fazer? Trouxe aqui alguns comandos. Eu juro que fui eu que escrevi e tal. Que a gente vai analisar. E é nesse ponto que entra a programação. Porque é o que vai aparecer na tela para vocês. O que é o programar? A linguagem de programação é um método padronizado. Então, vamos colocar... Sabe a língua portuguesa? Que, para fazer sentido você escrever alguma coisa em língua portuguesa, você tem que usar o nosso alfabeto? Você colocar uns U com trema, umas tremas em cima do E, colocar lá uns S, C, H, C das coisas, não vai funcionar. Então, ele é um método padronizado com um conjunto de regras. E semânticas, no caso, são de palavras-chave. Essa semântica, a gente pode reduzir aí essas sintáticas e semânticas para palavras-chave, para ali códigos, vamos dizer, que você vai colocar. E que vai implementar o código-fonte. Esse código-fonte é o código-base, vamos dizer. Um site, o código que faz aquele site se chama código-fonte. Que é aquele que faz a base ali do site, do computador, do programa, do aplicativo, do que você quiser. E ele pode ser compilado, você pode juntar todas as linhas de código e gerar um programa de computador. Você pode pegar essas linhas de código e gerar um aplicativo. Você pode gerar essas linhas de código e diversas outras coisas. Ou você pode só fazer testes ali, testar essas coisas em alguns emuladores. E linguagem de programação, a gente tem várias. Então, a gente tem o Python, o JavaScript, que já está ali com seus dias contados. Tem o JavaScript, o C++, que é a linguagem, eu acho que, dos sites, junto com o HTML, o Python. Então, tem diversas linguagens. Algumas linguagens até ficaram defasadas, nem são mais utilizadas. Porque eu lembro que a galera falou. Olha aqui o aluno maravilhoso. O aluno Vinícius, da Escola Estadual Dom José, falou código-fonte ou body da página. Eu acho mais chique e body da página. Porque body da página, porque body do inglês. Do inglês, body quer dizer corpo. Então, é o corpo do site, é o corpo do seu aplicativo. É o que você está digitando ali. E a gente pensa em corpo, a gente pensa em educação física. Não estou vendo. Ué, gente. Eu gosto da Juliana que em qualquer momento possível, ela coloca educação física. Exato. Então, vamos na educação física dos corpos, da programação. Então, assim, eu trouxe, na verdade, eu vou dizer, eu dei uma leve roubada. Uma leve roubadinha. Porque eu já trouxe os códigos meio que prontos. Porque se eu tivesse que escrever todos os códigos, eu ia ficar aqui até 2030. Então, eu trouxe alguns códigos prontos. Mas eu vi, eu sou prova que eu vi você fazendo. Não, não. A gente vai até escrever junto. Então, primeira coisa, vamos lá, que a gente vai mostrar esses dados para vocês e vai entender como eles fununciam e vocês vão dando o feedback aqui do lado. Então, Tafa, bora para espelhamento de tela? Agora é a hora que o Tafa vai brilhar na nossa tela. Porque por detrás da Fabiana tem o Tafarel. Exatamente. Sempre. E vai que é sua, Tafarel. Muitas copas gritando, vai que é sua, Tafarel. Então, vamos lá. Aqui, no caso, eu estou usando o Google Collab. Porque o outro emulador está com propaganda. E se ninguém pagar, a gente não está passando. Entendeu? Porque a gente é dessas. Mas se você quiser pagar, a gente passa, gente. Exato. Mas, enfim, a gente tem ali diversos emuladores. Você joga lá no Google, emulador de Python e tal. Você vai encontrar. Aqui, eu coloquei o Google Collab. O Google Colaborativo, que é onde você consegue escrever essas linguagens. Então, eu trouxe uns códigos prontos. Eu sou chiclas, que chiclas. Então, vamos lá. Como a gente vai separar isso? Essa parte que eu estou deixando em azul. Talvez vocês não consigam ler, mas eu vou lendo com vocês. É a entrada. O que é essa entrada? A informação que eu quero para fazer aqui. Que eu quero saber se eu sou cringe ou eu sou chófen. Você está querendo saber o que você é na vida. Eu quero saber se eu sou cringe ou eu sou chófen. Porque eu gosto de Friends, então eu sou cringe. É, eu concordo. Você gosta de Harry Potter? Você também é cringe. Mas Harry Potter é super jovem. Mas é cringe. Eu descobri que Harry Potter é cringe agora. Não, gente, não. Então, eu quero descobrir se eu sou cringe ou eu sou chófen. Para saber isso, eu preciso da primeira informação, que é a minha idade. Para saber a qual geração eu pertenço. Então, a primeira coisa que eu preciso é a idade. Essa informação de idade, do que ela vai consistir? Então, ela é igual. Esse int aqui quer dizer que ele é um número inteiro. Porque eu tenho que deixar claro se a informação é um número inteiro ou não. Tanto que, se eu trocar esse int, que é INT, por float. F, L, O, A, T. Quer dizer que aí eu já abro uma margem para trabalhar com números decimais. Mas idade não interessa quantos meses você tem. Então, é um número inteiro. Fabi, recebi aqui no meu ponto uma informação. Ju, quando você tiver uma deixa, pede para a Fabi colocar o Chrome em tela cheia, por favor. Obrigada. Tá bom. Ponto. Ai, obrigada. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Então, a gente tem o int. A gente vai colocar o input para deixar claro. Aí a gente vai começar os parênteses, que é int. É um número inteiro. Esse número inteiro é referente a um parênteses que dentro dele está escrito que é input. Então, significa que é a primeira informação. E logo depois do input tem outro parênteses, porque Python gosta muito de parênteses. Que você vai colocar entre aspas, porque entre aspas significa que é um texto. E eu coloquei digite a sua idade. Porque é para qualquer pessoa testar aqui se ela é cringe ou não é cringe. É. Então, cringe são as lindas intérpretes de Libras que estão sendo elogiadas aqui no nosso chat. E com todo o merecimento, porque elas são realmente maravigold. Botaram aqui, ó. Maravigold. E, professor Rubens, we were on a break. Isso aí é um fato. É uma discussão que eu tenho com o Mauro todas as vezes. We were on a break. Acabou aí a discussão de Friends. Nossa senhora. We were on a break. É assim. Eu discuto com o Mauro também. Depois você pergunta para o Mauro. Vocês vão ter aula com o Mauro depois. Pergunta para ele. Fala, Mauro, no Friends, o Ross traiu a Rachel. Ele adora responder essa pergunta. Aí, vamos lá. Primeira coisa. Ela é condicional. Então, eu estou querendo saber de uma condição. Porque se eu tenho mais do que 25, né? Se eu tenho mais de 25 anos, eu tenho uma idade igual ou maior a 25 anos, eu sou geração Revis lá e sou cringe. E se você tem menos do que essa idade, você não é cringe. Você é chófã. Eu e a Marina somos jovens. Somos todas chófãs. E aí, o que acontece? Primeira coisa. If, porque é tudo em inglês. Por isso que a gente fala, aprenda os inglês aí da sua vida. Assista as aulas do João e do Ed. Porque está tudo em inglês. If, então, se a idade for, aí tem um sinal de maior ou igual a 25, print, quer dizer, a informação que você vai me devolver é que eu sou cringe. Se você colocar o else, então, o else é se não. Então, se eu tiver uma idade igual ou maior que 25, eu sou cringe. Mas, qualquer outra situação, que é esse else, que é qualquer outra situação, a resposta que ele vai me dar, o print que ele vai me dar é você é chófã. E aí, a gente vai rodar esse código. Porque ele só está escrito, tá, gente? Aí, você tem que rodar. Aí, a gente espera pela boa vontade do Google Colab. E aí, vem o grande segredo, né? Porque nem sempre no computador é do jeito que a gente quer, no tempo que a gente gosta, no tempo que a gente manda. Mas foi, ó, digite a sua idade. Mas era meu papel enrolar para ele aparecer. Muito bom. Por favor, qual é a idade de um aluno aqui? Porque a gente, eu tenho certeza que eu sou cringe. Professora Francie Leide. Pediu um beijo. Manda, então, aí, ó, a idade de um estudante da senhora. Justamente. Olha, eu vou falar, não, ó, vou falar dessa professora Ivone enquanto isso. Chamou de linda, né? Lógico. Juliana Linda, manda beijo para a turma da escola Eusébio Amanda 2 de Hortolândia. Um super beijo e obrigada pelo elogio. Ó, já tivemos uma idade. Primeiro, eu vou fazer com a minha. Eu tenho, meus modestos, 29 anos, recém-completados. Meu Deus, isso destrói com a minha vida. Eu tenho 10 a mais. Então, eu tenho 29 anos, vou colocar aqui para rodar. Na hora que eu dou o enter, ele vai aparecer a pergunta, dou o enter e aparece que eu sou cringe, Juliana. Você é cringe? Sou cringe. É, eu não preciso nem falar. Agora, a gente vai ver aqui a idade do Vinícius. Do Vinícius. Do Vinícius, da professora Tatiana, tem 15 anos. Eu queria ser jovem. Então, vocês estão vendo, tá? Digite a sua idade e tem um campo. Então, 15. Você é jovem. Ele é jovem, Juliana. Jovem. É, então. Você é muito jovem. Então, a gente tem... Esse é um exemplo de linguagem de programação. Vou colocar mais um código aqui. Aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Esse daqui é a cola da professora Fabiana. Das coisas, porque é preguiça, né? Mentira. Imagina se eu tivesse que escrever tudo isso para vocês. Não dá, gente. Não dá. Não dá nem tempo na aula. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo o Chrome. Pronto. Então, primeira coisa. Aqui a gente tem uma outra linha de programação. E aqui é quando a gente quer, por exemplo... Eu tenho mais de uma informação. Quando eu quis saber se eu era jovem ou se eu era cringe... E tem que fazer esse bico? Tem que fazer. Tem que fazer o cringe. E aí... E aí eu tenho que saber. Eu só tenho uma informação só, que é a minha idade. É mais do que o suficiente. Agora, por exemplo, Juliana, o trimestre acabando, eu preciso fechar a nota das crianças. É o terror de todos os professores. Já começa a me dar uma palpitação. Já começa a me dar uma tristeza. E aí eu falo, por que não usar o código para me ajudar a fechar essas notas belas e maravilhosas? Rápido. Só que nota... Você não dá uma atividade só. Você normalmente tem ali... No mínimo três. Nunca me esquecer. No mínimo três. Estratégia de avaliação. No mínimo três. Gente, na minha é a lá, são cinco. Não, era no mínimo, no mínimo do mínimo três. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos três. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, eu tenho a nota um. Só que como a gente é professor e a gente é chique, a gente é trabalhado na matemática, a gente vai ter nota um igual a float. Por que esse float? Porque nota... A gente gosta daquele 0,25. A gente gosta daquele 0,75. Aqueles cinco e meio. Só para falar que foi por isso aqui que você não conseguiu. Aquele cinco cor de rosa foi por isso aqui. Então, a gente quer usar ali números decimais. Para isso, a gente tem que deixar claro que existe uma possibilidade de que sejam colocados números decimais. Você tem que deixar isso muito claro para o computador. Se você só vai usar número inteiro, você tem que colocar o int. Se você colocar que são números decimais, claro, entram os inteiros, mas que tem a possibilidade decimal, você tem que avisar para ele. Falar, amigo, pode ter decimal aqui. Input novamente. Primeira nota. E aí eu vou dando um nome para cada uma das notas. Eu coloquei nota 1, 2 e 3. Mas lembra quando eu falei para vocês que código de programação, por mais que a função dele fosse a mesma, varia de cada pessoa? Então, eu poderia mudar aqui, ao invés de nota 1, eu podia colocar prova 1, tudo junto. No caso de nomes, a gente não pode escrever nome composto. Tudo junto. Prova 1, prova 2 e seminário, que eu gosto de seminário. Eu posso mudar o nome dessas variáveis. Sou eu que escolho. Eu, no caso, Fabiano, ou qualquer programador, ele escolhe os nomes das variáveis. Porém, no entanto, todavia, o ideal é que sempre que a gente escolha ali fazer um código, a gente coloque nomes que façam sentido. Porque eu deixei, fiz meu código aqui, aí senta a Juliana, eu falo, Ju, olha lá meu código para mim, ou deu erro em alguma coisa, olha lá. Aí eu escrevi banana, chiclete e... Pera. Pera. Isso também é louca. Faz sentido para mim, mas para ela, não. Então, quando a gente fala do código-fonte, sempre lembrar que tem outra pessoa que vai ler. Vou voltar aqui no nota, porque, no caso, nota fica mais fácil do que eu já deixei lá embaixo. E aí, o que eu preciso? Eu vou colocar todas as notas dos seres humanos lindos e maravilhosos que são meus alunos. E o que eu vou fazer com essas notas? No caso, como eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, eu só quero a média. Singela. Eu quero uma média simples, não quero média aritmética, arredondamento, nota por peso. Não, eu quero uma média arredondada ali, uma média aritmética. Então, eu vou colocar que a média que eu quero é igual, então, a média é igual, entre parênteses, a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, fecha aí, dividido, no caso, o sinal de dividido é a barrinha lá, o tracinho, por 3, porque são 3 notas só. Se eu quiser dividir por 2, eu poderia? Sim. Se eu quiser dividir por 1.000, eu poderia? Sim. O que meu coração mandar, mas eu quero por 3. E aí, o que eu quero? Que ele vai printar qual é a média. Então, eu quero um print. Esse F, né? Só para explicar, mas lembra, você não precisa absorver isso, que é impossível, né? Está tudo bem, está tudo bem. Fechou. Então, o F é uma função, então, significa que você não vai dar o resultado direto, que existe um texto que vai junto com essa resposta, ele vai dar a média e, se a média, aí a gente tem mais linhas aqui, então, if, se a média for maior ou igual a 7, que a gente aqui é braba, 7 a média, né? Print vai ser parabéns. Você conquistou. Você conquistou, seu lugar é o sol. E aí tem o else. Então, se no caso não for 7, igual, né? Maior ou igual a 7, todas as outras opções, significa que você foi reprovado. Sinto muito. Então, Fabi, enquanto você sente muito, deixa eu falar assim. A professora Ana Paula perguntou. Já vi isso parecido em Excel. É parecido? Então, é, mas não é. Porque tem lá a fórmula do C no Excel, que eu gosto bastante. Só que quando eu fui fazer esse curso de programação, em alguns momentos ele me atrapalhou. Porque eu tentava pensar com o raciocínio do Excel e ele difere em algumas situações. Então, a gente pode tomar como base, mas não é exatamente o C do Excel. Tá bom, Fabi? Eu acho que ele entra na lógica da tabela da verdade, né? É, exato. Vamos dizer, usando a tabela da verdade, que foi uma aula que a gente deu agora para a primeira série do Ensino Médio, se vocês quiserem olhar lá, a base do C, né, do IF, é da tabela da verdade. Mas como ela é aplicada, é um pouquinho diferente. Mas é uma lógica parecida, não está tão distante assim. Não, não, mas pode começar pelo raciocínio. Professora Maria Sônia, Juliana Maravilhosa. Como me chamou de maravilhosa, eu tenho que ler. A mão de vocês duas, fala oi para os alunos da PEI, Escola Estadual Antônio Marincruz, Marinópolis. Não, eu fico triste, só a Juliana ali. Não, calma, Fabiana, as duas. Estou zoando ela aqui. Enfim, então a gente pode aí, parabéns, ou você foi reprovado, ou sei lá, você está... Vamos ser mais legal, você está de rec. Um minuto, tá? Ah, sim, você está de rec. Aí, eu deixei isso pronto, vou rodar. Ele já aparece para mim ali, ó, digite a primeira nota. Cinco. Aí, na outra prova, você tirou oito. E no seminário, você... Quatro. Quatro. Mal ou menos, Leymão. Aí, ele deu erro. E aí, é o que a gente falou para vocês. No Python, ele vai explicar para mim o porquê eu errei. Mas, ele errou... Na verdade, eu errei porque eu esqueci de colocar um três aqui. Aí, agora que eu coloquei esse três... Ele roda. Exatamente, Fabiana. Segundos. Então, isso é para mostrar para vocês que para você conseguir fazer uma linguagem de programação, é muito importante que você entenda que tudo que é colocado na linguagem... Por isso que os códigos são imensos. É porque o passo a passo, detalhado, precisa estar muito claro. Eu vou para lá e eu... Desculpa, Belo. É ela que está me chamando. Aqui, ó. Então, Belo, eu te ajudei, Belo. Então, é só para deixar claro que sempre que você for fazer ali uma programação, tudo tem que estar muito bem explicado. Porque uma vírgula fora do lugar, ele não entende, ele cancela o código inteiro. Exatamente. O professor Sérgio pediu mais aulas de programação, Fabiana. Nós. Combinado. Beijo, gente. Bom final de semestre. Até agosto. Até agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho